É maconha doido, é o crime, é nóis. O que custou essa droga, Runil? Eu dei 50 reais. Tu mora lá onde? Moro na Agostura. Na rua, lá no bairro? Não sei como explicar, porque eu estou lá na casa da minha sogra, que a minha mulher ganhou menina agora. Está com um mês e pouco, aí ela está lá. Tu veio de onde? Eu sou lá do interior. Há quanto tempo você é usuário de drogas? Desde pequeno, desde os meus 12 anos. Usa só maconha ou outro? Só maconha mesmo. Então esse material aí seria para o consumo e não para começar a usar? Seria para o consumo, porque eu sou pescador. E essa arma foi encontrada contigo de fabricação caseira? Eu levo para o lago, só que ela não está funcionando, não está bacana não. Mas você usa ela para quê? Levar para o lago, para pescar. Porque tem muitos ladrões de rede, essas coisas, a gente leva. Vai se defender do carro? Não, assim, porque às vezes tem jacaré, essas cor, aí antes aqui é com o ladrão que tiram para espantar. Você já foi conduzido outra vez ou essa é a primeira? Aqui é só a primeira. Aqui em Bacabal, já foi conduzido? Lá em outra cidade, já foi conduzido por conta de quê? Eu morei lá em São Luís, passei uns tempos lá com o cara dos meus irmãos lá trabalhar. Na capital? Foi, aí eu caí lá uma vez lá. Por quê? Foi em 5 e 7. Em festa, foi bebedeira? Não. Foi em conversa de maderna? Foi, eu estava em uma condição, aí eu saí na bebedeira e fui fazer besteira. Qual tipo de besteira que você fez? 5 e 7. A denúncia partiu por parte da população, de que você estaria traficando no local do C.E.? Não, senhora, não senhora, só para o meu usuário. Não agarraram nenhuma bucha bolada, nem nada, tudo só para o meu usuário mesmo. Aquela quantidade é um tanto expressiva. Quanto tempo você iria consumir? Duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. Os 50 reais que você deu, né? Uhum. Tem alguma peli? Meu nome é Ronildo, essa peli é Zé Branquinho, que chama. Zé Branquinho? Não, Branco. Branco, né? É. Sargento, como se deu a prisão aí do Ronildo? Ok, o Ronildo foi, nós fomos informados por populares, ali, a vizinhança, né? E de posse dessas informações, fomos averiguar e foi constatado que o mesmo estava traficando droga. E ao fazermos a revista na residência do referido, foi encontrada essa maconha que foi apresentada aqui no DP. Materialidade do crime, o que ele alegou em relação a isso? É, como sempre, eles alegam que são usuários, mas você vê, é uma quantidade significante, né? Que, na verdade, não convence. Então, foi feita a prisão do mesmo e conduzido aqui para essa delegacia. Além do Ronildo, outras pessoas foram conduzidas também, Sargento? Não, por esse ato foi só o Ronildo. Mas acredita que tenha mais pessoas envolvidas nessa situação? Olha, a cidade lá, os comentários são muitos do tráfico de droga, né? Então, a polícia militar não mede esforço diante das informações, checamos e, quando identificado, realmente fazemos o trabalho. Ele já é conhecido ou não? Já, o Ronildo já tem passagem, São Luís, 157, tá? E parece que pesa sobre ele mais outros crimes, né? Aí está de posse aí, vai ficar à disposição do delegado para que mesmo tome as devidas providências. Sargento, além das drogas, foi encontrado também uma arma de fogo? É, foi encontrado com ele uma arma de fogo, de fabricação caseira, mais que grosso calibre, né? E foi apresentado juntamente com a droga. O destacamento está sem viatura, é, Sargento? Olha, nós estamos sem viatura, infelizmente. Trabalhamos da maneira, ali, buscando o meio, né? Da melhor forma para que nós possamos vir servir à sociedade. E a viatura do destacamento daquela cidade é aqui, ó. Um carro que a prefeitura deu para trazer os conduzidos até aqui a Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Essa é a situação do governo do estado. Sem viatura, no destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú, a prefeitura daquela cidade pedindo para esse carro vir para trazer os conduzidos. Essa é a situação da segurança pública, principalmente nas delegacias do interior do Maranhão.